Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível Pessoal, eu tô aqui na feira da Fundaca, aqui na feira da Sulanca de Caruaru Aproveita pra você que não é inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho pro YouTube, te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui E bora lá pra mais um vídeo Pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, ó, estamos na BBM Variedades Tem tudo aqui pra cá, uma mesa e banho Tem Marivone aqui, que é a proprietária Tudo bem Marivone? Tudo bom? Ela vai mostrar o preço pra gente, mostrar algumas mercadorias Lembrando que é preço de fábrica Envia pra vocês através aéreo, excursão, não é isso? Tem um valor mínimo? Trezentos reais A partir de trezentos reais vocês vão receber tudo na sua loja ou na sua casa Vamos começar por essas mantas aqui, ó Coloridas, com temas infantis, mantinha de bebê Essa aqui Certo, sai de quanto? É nove reais, mas tem o preço de atacada também Nove reais é preço de varejo Nove reais praticamente é o preço de atacada, ainda tem um descontinho aí Ela tem assunto também, ó Pronto, tem estampada Tem estampada, tem lisa, tem bordada também, né? Olha o tamanho dela, como é grandão, ó Essa fica de quanto? Essa aqui fica de dez reais Ó, essa daqui é diferenciada, tem uma malha mais diferente Bem bonita, bem macia pra criança, bordada Com vários temas também Tem essas aqui, elas ficam de dez reais Essas outras aqui no varejo é de nove Tem aquele precinho ainda no atacado, né? Tá trabalhando muito bem com variedade de toalha Acho que não Marivone, a mais em conta que eu tenho da toalha, é claro? A mais em conta de um pacote Com seis, que tá de cinquenta e cinco Cinquenta e cinco com seis, né? Com seis Sai o que? Menos de onze Menos de onze Oito e pouco Oito e pouco, né? E essa aqui também, que é o ovo Ó, grandona, bem bonita Tendo o coração lá embaixo R$22,00 Vou te mostrar, fica à vontade Toalha Jacá também Ó, essa daqui é Jacá, bem bonita também Tá de quanto, Marivone? Essa aqui é de dezoito Dezoito reais A quantidade de cores, a variedade que tem aqui Essa daqui eu tenho uma dessa É muito boa essa toalha aqui Tá de quanto é essa? Essa aqui tá de vinte e oito Ó, essa daqui tá saindo a vinte e oito reais Personalizada no cima Tem aquelas lá Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem de perto Tem vários temas Tem tema infantil, tem tema adulto São personalizadas Qualquer uma dessa daqui sai de quanto? Dezeis reais Qualquer uma dessas Tem de time também, né? Tem de time também Tem de time também Qualquer uma dessas daqui sai de dezesseis reais Vamos por aqui? Temos também kit de banheiro Kit pra banheiro É quantas peças? Tanto de banheiro, três peças São três peças, sabe por quanto? Deze reais Deze reais isso aqui Olha a variedade de cores que tem Toda semana sempre chega coisa nova Vende muito aqui Temos que ver esse tapete que é o novo agora Tá de treze reais Tá bem bonito Ele limpa bem Ele não escorrega, né? Não, ele é derrapante Ele é antiderrapante Muito bom Tá de quanto? Treze Treze reais Esse bem-vindo assim também, ó Esse bem-vindo é aquele mais tradicional, né? Esse aqui fica de quanto? Esse aí ele tá de dez Deze reais no atacado Tem o tapete confort também Esse aqui é aquele bem fofinho Isso É um antiderrapante também, gente Lembrando que a gente Em casa, a gente Por besteira você escorrega cá Esse daqui não Então também O macarrãozinho O macarrãozinho Esse aqui tá de doze reais O macarrãozinho tá de doze reais E tem preço pra atacado também Tem que ter oito Olha aqui Toalha de mesa Essa é aquela térmica Essa é pra quatro cadeiras, né? De quatro e de seis cadeiras De quatro cadeiras tá de quanto? Trinta Trinta reais E seis cadeiras Seis cadeiras de trinta e dois reais Uma mais popular também Olha, tem a mais simples também aqui Doze Doze reais E quatorze ali E seis cadeiras Doze reais de quatro E quatorze de seis cadeiras, né? Aí trabalhamos também Com todo tipo de rede Rede tem a partir de quanto? A partir de trinta e trinta e cinco Rede tem a partir de trinta e cinco reais E o valor mais alto? De trinta e cinco Até cento e vinte reais Que é a top, né? É a boa do mês Aí trabalhamos com a variedade de tapete também Gente, reforçando A gente tá aqui na BBM Variedades Tudo pra cama, mesa e banho E no atacado Porque são fabricantes também Isso mesmo Preço pra atacado Envia pra você Através de várias formas de envio também Entre em contato com eles, viu? Ó, tapete grandão, ó Esse aqui é bem grandão Bem bonito também Lembrando que a gente tá mostrando uma cor aqui, gente Mas tem várias outras opções de crédito também E sempre chega coisa nova, né? Sempre duvidado Sempre, toda chama chega coisa nova Tá de cem reais Certo Aqui, ó Todos os tamanhos dele Esse daqui fica de quanto? Esse fofinho Esse daqui fica a partir de cinquenta reais A partir de cinquenta reais Já é um preço bom Aí trabalhamos também com cortina Tem blackout? Tem Cortina blackout tá a partir de quanto? Aqui, blackout Deixa eu ver aqui Isso Aqui, ó Cortina blackout Essa tá bem bonita, essa cor, né? Ela tá E ela tem dois tecidos, essa aqui Ela é duas faces, dupla faces, né? Aqui tem cento e dez Certo, cento e dez reais Sala e a janela E eu tenho que ter uma cortina de jaguar, essa aqui Essa aqui, ó Bem bonita também Essa aqui é de quatro metros Quatro metros Certo, cento e quarenta reais Lembrando, gente, que essa aqui é blackout Tem dupla face também Ah, porque às vezes o pessoal tá acostumado com feira Pensa que o preço é barato de dez Mas, gente, aqui tem preço de qualidade Se você for Se você for comprar uma cortina dessa Na loja Normalmente é cinquenta por cento mais caro do que aqui E você compra aqui com preço de FAB A popular também Tá de cinquenta reais, essa aqui De cinquenta reais Ela é popular, gente A gente fala popular Mas a qualidade é boa É em comparação ao preço da outra, né? Aqui você encontra Desde o valor mais em conta que você encontra O produto é de qualidade Estampada Estampada tá de quanto? A estampada tá de cinquenta reais Estampada de cinquenta reais Ela lisa, estampada, tem diferença? Tem Do valor? Não, essa aqui é de oxford É o material que é diferente, né? O material Certo Material oxford Do bom Mas eu tenho também O rústico Rústico também Tem de cinquenta e de sessenta reais E a de janela de vinte e cinco Só a janela, né? A partir de vinte e cinco reais também Isso Pronto, Marivano Vamos dar um giro aqui Que o banco é grande, viu, gente? Tem de tudo Kit de almofada com cinco Kit de almofada Tá de trinta reais Trinta reais São cinco almofadas Deixa eu ver Será aquele de É silicone, né? É silicone Fibra de silicone Protetor de sofá A partir de setenta e cinco reais Setenta e cinco reais É pra dois e três lugares O tamanho de três lugares Tem dois e vinte Por um e trinta e sete E o material É aquele metalaceio Que fala, né? Metalaceio Muito bonito Esse aqui Cento e vinte Cento e vinte Cento e vinte reais Olha, eu tenho a partir de setenta e cinco Esse aqui O mais popular Setenta e cinco reais Esse aqui Pra você proteger Seu sofá Dois e três lugares Bem bonito Além de proteger Decore E fica bem bonito Seu sofá, né? E agora Bebê André Ele lançou Esse tipo aqui É um kit de composta Legal É pro tamanho de cama Isso aí só você Olhando pra ver Pronto Aí deixa eu ver O que é que acompanha aqui É o cobre-leito, né? O tamanho é É pra cama box, né? Dois e quarenta por dois e vinte Aí tem duas fronhas Tem a passadeira Tem a bagueta A bagueta é qual? É aqui E bota na parte de baixo Na parte de baixo, né? E duas capas almofadas ainda Tamanho quarenta e cinco Já vai o quinto completo, né? Sete pés Sabe por quanto? Está o casal Dizentos e dez E o queen Dizentos e vinte e cinco Ó, casal Dizentos e dez E o queen Dizentos e vinte e cinco Diferença de quinze reais, né? É por conta do tamanho da cama Mas é muito bonito Tem quantas opções de cores? Tem várias, né? Ó, tem essa branca Que é bem bonita Da fábrica, né? Preço de fábrica Essa aqui está bonita Tem de duzentos e dez E duzentos e vinte e cinco reais Aí trabalha hoje mesmo Cobre-leite da Cortex Cobre-leite da Cortex Que é uma marca boa, né? E qualidade, né? É o cabal, queen E box King e superfídeo Ó, o estamo bem grandão, né? Fica de quanto eles? Esse aqui está a partir de oitenta e cinco Ó, oitenta e cinco A partir de oitenta e cinco reais Cento e cinquenta fios, ó E eu tenho também Esse aqui está o diplopace Que é o palinho E estampado, né? Estampado E está a partir de oitenta Esse aqui A partir de oitenta reais Bonito também Aí temos também a coxa A coxa É chenil que o pessoal fala, né? Meu pai gosta muito dessas aí É bonita elas Temos a coxa chenil também Está de quanto ela? Cento e dez Cento e dez reais E dificilmente você encontra Uma chenil estampada assim É mais lisa, né? Essa aqui está bem bonita Aí trabalhando aqui agora também Com essa nova linha Que é a BBM BBM, ó Da marca própria, né? Essa aqui é o cobre-leite Está de cento e dez reais Aí é só o cobre-leite, né? O cobre-leite e as duas franhas Dupla face com duas franhas também Setenta reais Setenta reais Com setenta reais E eu tenho um cobre assim Personalizado Temos enfatiz Eu ia perguntar pra você agora, né? Então personalizado Personalizado também Fica de quanto essas? Setenta reais Ó, setenta reais Tanto pra menino Quanto pra menino também Tem várias opções Essa aqui é dos carros Bem bonita essa daqui E essa aqui é da Reloquito Muito bonita Gente, o banco aqui é bem grande, ó Pra vocês terem ideia Tudo que você precisa Pra cama, mesa e banho Você encontra aqui na BBM Variedades Nós trabalhamos também com esse cobre-leite Agora que é o cobre-leite novo Cobre-leite é um modelo novo Isso, que é uma linha nova É uma linha nova, né? É que a BBM é nosso mesmo Pronto, beleza Essa fica de quanto? Essa aqui ela tá de setenta reais Setenta reais a casal E oitenta reais a cunha Deixa eu ver como essa marca aqui agora Esse que tem essa aqui É, que tem esse detalhezinho, né? Esse cobre-leite também, tá bom? Momento também, cobre-leite Tá a mesma coxa ali Só que essa aqui só tem três peças Certo E ali tem seto Pronto, beleza Fica de quanto esse? Essa aqui tá de cento e dez Cento e dez reais Com três peças, né? Isso Essa aqui é a luva Da cama boxe Vem a luva e as duas Duva não tem a vista ainda não É aquela Que cobre toda até embaixo Cobre toda até embaixo, né? A parte da cama boxe Aí essa aqui é pra cama boxe Tem outro tamanho? Tem a casal Tem a Queen e a King Casal Queen e a King Aí você vai dividir os valores Pronto, tá certo então Você dá uma ligadinha E descobre o valor Porque isso aqui é um valor surpresa Aí temos também aqui, ó É a coxa fuxico Coxa fuxico Essa aqui Essa fica de quanto? Sessenta reais E olha a variedade de cores que tem, ó A gente mostra só uma opção de cor, gente Mas tem muita variedade de cores Tem rosa, tem verde Tem branca, vinho Várias cores Aí temos a coxa de babado também aqui Coxa de babado Essa aqui, ó Que é bem a que vende mais Tô que vende essa aqui Sai muito, né? Sai, 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 cinquenta e cinco Cinquenta e cinco reais Aqui nós só quatro peças Cem por cento algodão Cento e oitenta fios Cento e oitenta fios Cento e oitenta algodão Tem paria da faixa também dela E olha as estampas Tem liso, tem estampado também Estampado e liso o mesmo valor? Tem valor Fica de quanto? De noventa De noventa reais Temos a coxa teca também Ó, a coxa da teca também Eu tenho aqui também É, a marca boa também E temos capa de sofá Capa de sofá É quanto os elásticos? Trinta e dois Trinta e dois elásticos Tem a estampada Uhum A lisa que tá de sessenta A lisa que tá de sessenta reais E a lisa que tá de setenta Estampada setenta Lisa fica no valor de sessenta reais Não é isso? Pronto Gente, aqui na BBM Variedade Você encontra também edredom E eu tô vendo ali a dupla face, né? Dupla face Dupla face É aquele azul verdinho ali, ó E tem o estampado também lá Fica de quanto aqueles? Fica a partir de cem reais A partir de cem reais Que é por tamanho de cama Depende do tamanho, né? Tem uns kits de almofadas que a gente falou Quer falar mais alguma coisa? Tenho sim Tem até aqui Diga lá Lensol, três peças Também, cem porcento algodão Lensol, três peças Cem porcento algodão Cento e oitenta fios Aqui a lisa também Tem várias estampas, gente Tem uma loja bem grande aqui, viu? A coxa piquei Essa aqui que é bem conhecida A coxa piquei o material já é diferente, né? É diferente Ele é mais grosso, né? Hum Um material bem bonito Bem resistente também Fica bem bonito isso aqui colocar Fica bem Fica bem arrumada a cama, né? Fica arrumada Fica de sessenta e cinco reais E tem várias estampas dela também, viu gente? Gente, fica aqui na feira da Fundac É a BBM Variedades Dá um play aí, clica Salva esse número É a BBM Variedades Cama Mês e Banho Aqui na feira da Fundac Vamos lá Envia através de quê? Transportadora Aérea Discussão Valor mínimo Trezentos reais E pra quem não quer que envie lá Quer vir ver aqui Quer conhecer a senhora Vem pra cá Quadra C 23 e 22 Marivone Marivone BBM Variedades Pode vir aqui Você vai encontrar com preço de fábrica Vai reforçar aí o estoque da sua loja Vai presentear o pessoal aí da sua casa E deixar a sua casa mais bonita Aqui na BBM Variedades Quente em contato com eles Faça o seu pedido Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou gente, curta, comenta, compartilha Se inscreve no canal E ativa o sininho Para o YouTube Te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui Tá certo? Um beijo pessoal Fica com Deus E até o próximo vídeo